e fala galera beleza tô aqui pertinho de vocês porque são três notícias incríveis mas uma é a mais importante para vocês quem é o melhor treinador do mundo já sabe né qual é o dos três assuntos que a gente vai falar porque o técnico Renato foi indicado na lista dos 20 melhores técnicos do mundo vamos tentar entender isso pois é e outro detalhe importante que a gente precisa falar sobre o time do Grêmio três reforços foram relacionados para a viagem para o Recife o Grêmio tem três reforços chega a ser triste de falar sobre dois deles mas é o que tem né nós estamos numa série B com esse time montado por enfim já cansei de criticar direção não tem muito que falar a respeito bom vamos lá então eu sou o Léo Nascimento e criei esse canal para falar sobre o Grêmio e Futebol Portugueses com notícias e informações e muita análise um pouco de cada coisa nesse vídeo de hoje vem junto comigo dá o like se inscreve ative as notificações para a gente crescer e aqui ó mrjack.bet vai estar o link na descrição para vocês se cadastrarem lá e curtir a casa de apostas e ao mesmo tempo estarão apoiando aqui o canal galera negócio é o seguinte vamos falar primeiro sobre os reforços pois é uma principal né Kahneman Kahneman tá de volta Kahneman vai fazer a dupla de zaga com Pedro Jeromel e a gente já sabe que isso é fantástico para as pretensões que o Grêmio tem de não tomar gol e sair de lá pelo menos pontuando contra o Náutico pois é eu falei pontuando né o Grêmio tem que vencer o Náutico o Grêmio precisa atropelar o Náutico o Náutico está sendo rebaixado ele pode entrar no jogo contra o Grêmio rebaixado o Grêmio precisa vencer a todo pano não importa quem vai jogar mas o técnico Renato tinha dúvidas e acabou sabe por quê porque Tassiano voltou a treinar no dia nesta quinta-feira pela manhã ele treinou tem imagens no meu Twitter aqui eu postei acho que está no meu Instagram também então passem lá depois e conferem já já me sigam lá também não tem problema nenhum vocês vão ter várias informações também por essas por essas redes sociais e o Tassiano então ele provavelmente vai entrar no time pela extrema direita e o Guilherme time pela extrema esquerda já que o Biel está fora é o time que o Renato vai colocar não tem jeito não vai mudar muito ele vai bancar o tradicional o que ele vem fazendo a gente até pode aqui já esboçar um time do Grêmio que vai enfrentar o Náutico com o Breno que está voltando depois de ter tomado os nove pontos lá e ele já está apto para para jogar Edilson Jeromiel Kahneman Diogo Barbosa é Diogo Barbosa é sim Diogo Barbosa lateral esquerdo Nicolás é banco Vila Sante Bitello Lucas Leiva Tassiano e Guilherme e Diego Souza no ataque cara a gente precisa fazer gol precisa vencer 1 a 0 é goleada e levanta as mãos para o céu porque o Grêmio vai estar praticamente matematicamente pode conseguir matematicamente a classificação o acesso para seriar nesse jogo contra o Náutico é só esporte não vencer e tá tudo certo tá tudo certo para o Grêmio subir nesse jogo contra o Náutico e depois é só festa lá em lá em contra o Tom Benz e depois contra o Brusque na arena o técnico Renato ganhou dois reforços e eu falei isso no vídeo anterior que vai ficar por aqui para vocês assistirem depois assistam porque chega a ser constrangedor assistam técnico Renato ganhou Janderson e Campas eu até nem falo tanto mal do Campas porque ele ainda tem uma certa qualidade mas Janderson meu irmão é triste é triste ter que falar que o Janderson é reforço bom vamos lá o Janderson ele tem condições de 45 minutos aproximadamente Campas também para atuar 45 minutos então o técnico Renato deve começar o time com o que eu coloquei para vocês agora e um dos dois devem fazer essa mescla ou devem colocar 15 minutos depois um 20 minutos depois o outro enfim ele deve fazer algo dessa forma para eles não cansarem eu fiz um vídeo aqui no shorts né aqui no canal falando sobre o jogo vai ser lá nos aflitos acabei lembrando agora aqui para passar para vocês mudou de novo pela terceira vez o jogo está definido o Náutico definiu o jogo vai ser lá nos aflitos lembrando a batalha dos aflitos de 2005 e pode o Grêmio reviver sim aquele jogo e subir para a primeira divisão neste jogo enfim e aí nós temos o Lucas Leiva aí que no time que estava em 2005 agora está de novo revivendo isso vai ser até muito interessante de repente fazer uma matéria com ele é outra situação que eu acho estranho o Renato não chamar ninguém das categorias de base ninguém na transição pelo menos para poder compor o elenco já que está reclamando que não tem extrema eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso mas eu quero deixar o convite para vocês de sexta-feira dia 21 de outubro 21 horas aqui no canal Cezinha Cesar Lopes eu entrevistei o Cesar Lopes treinador da transição campeão brasileiro de aspirantes em 2021 e ele fala sobre toda a sua carreira sobre a sua trajetória quem ele lançou quem está acompanhando e exatamente os jogadores que estão destoando aí que podem ajudar o Grêmio ele não fala exatamente que o profissional não está selecionando tal porque isso é algo interno ele não quis abrir mas a parte principal sobre os jogadores e como são tratados e como são treinados e preparados para o grupo de transição para o profissional é impressionante o que ele fala fica ligado para vocês assistirem vamos falar o técnico Renato pois é de novo o técnico Renato entrou foi indicado foi indicado para ser entre os 20 treinadores do mundo para concorrer ao melhor treinador do mundo isso está sendo colocado pela cadê aqui deixa eu pegar aqui para vocês ele está concorrendo só para você ter uma ideia com chave com Oliver Gassler Ardo Slott José Mourinho Maurício Pochettino Guardiola e sabe porquê e o Abel Fernandes né e o Abel Fernandes né e o Abel Fernandes o Abel é do treinador do Palmeiras o Abel que Abel é o Abel que Abel Ferreira falei Fernandes desculpa Ferreira o Abel Ferreira porque ele tá foi campeão né última Libertadores últimas duas Libertadores e o técnico Renato entrou nessa lista indicado pelo seu desempenho quando ele era treinador do Flamengo ele teve um percentual muito alto de aproveitamento ao mesmo a situação aconteceu com o Abel Ferreira por vários títulos e seu e a sua grande né capacidade de fazer de remodelar o time de fazer o time modificado durante um jogo e o seu percentual de aproveitamento nos jogos também é muito elevado perto de outros treinadores por isso esses dois estão colocados nessa lista que a Globe Soccer Warriors selecionou e eu Grisada votei eu entrei no site me cadastrei e fiz meu meu voto e cada um que se cadastrar pode dar até 10 votos eu votei no treinador eu votei no jogador eu votei no time vocês podem escolher o que vocês fizeram mas pra mim o melhor jogador é Vini Júnior e o melhor treinador pense vocês em quem eu votei melhor treinador e qual é o melhor time qual é a melhor equipe do mundo vocês já fizeram isso? façam aproveitem aproveitem tá técnico Renato está concorrendo participando como está entre os 20 treinadores do mundo concorrendo aí o prêmio de melhor melhor treinador do mundo muito legal muito interessante parabéns pra ele e alguns que falam que ele não é treinador que ele deixa a desejar mas tudo depende né do seu nível de atleta o que pode fazer o que não pode fazer a sua capacidade de reinventar uma equipe e uma equipe e aí agora está na votação aí vamos lá aproveite esse cadastro e faça o seu voto beleza? chegou aqui dá o like se inscreve ative as notificações compartilha o link com os amigos mas a gente crescer ó aqui ó tá por aqui ó inscrever-se tá vermelhinho ali clica nele pra ficar cinza tá tudo certo vem junto comigo eu trago mais notícia e informação pra vocês eu vou aqui a igreja